O objetivo de tentar garantir a melhor campanha do campeonato e que você fizesse uma avaliação da partida de hoje, esse 2x0, Palmeiras com uma certa dificuldade para abrir o placar no primeiro tempo e após a expulsão conseguir o conflaco e a luta do Gabriel Menino. Boa noite a todos. Sim, é verdade. Uma equipa muito bem organizada defensivamente. E às vezes o segredo é perceber quais são as nossas forças, perceber contra quem é que estamos a jogar e perceber se vamos dividir o jogo ou então esperar por uma transição ou por uma bola parada, que foi isso que a portuguesa hoje estava à espera, com uma linha 5 muito bem definida, sem haver movimentos de saltar de trás para a frente para abrir espaço. Acho que acaba por ser uma vitória justa da equipa que é melhor. Esta é a primeira melhor, uma equipa que é séria, que fez um trabalho sério. Parece fácil manter este nível de consistência, este nível de concentração, todos os jogos. Saber que as expectativas são muito altas, saber que toda a gente nos quer ganhar. Saber que um dia vamos ter que perder e todas as equipas contra nós, como eu já disse, dão tudo o que têm, mas acho que foi uma vitória justa, foi uma vitória difícil, com uma equipa muito bem organizada que nos tentou fechar de todas as maneiras os espaços. É verdade que em momentos fomos passivos, o que é que eu quero dizer de passivos? Temos muito controle de bola, tivemos muita bola, muita bola, mas sem ser objetivos, sem ser verticais, porque quando chegamos ao último terço temos que fazer coisas, temos que fazer o toque e rompe, temos que meter a bola na área, temos que rematar no golo, temos que criar faltas, penaltis, o que for. Mas em momentos fomos passivos, mas de um modo geral acho que produzimos o suficiente para sair daqui com uma vitória. Ficam dois golos e a nossa baliza a zero também é importante.